E aí pessoal, tudo beleza? Segue a continuação do relato de viagem de Mochilão no Peru, mais especificamente em Cusco. Este vídeo é mais um breve resumo de tudo que fiz nessa cidade e seus arredores. Tem muito conteúdo e muita informação que gostaria de passar, mas que é impossível fazer em um único vídeo. Depois farei um outro vídeo um pouco mais detalhado e separado em partes. Conforme comentei, aqui no Peru as coisas são um pouco baratos, em relação ao transporte, hospedagem e em restaurantes comuns. Mas a partir de Cusco, as coisas começam a ficar um pouco mais caras e piora quando você for para Machu Picchu, já que estamos em uma cidade bem turística. O tempo necessário para aproveitar os passeios básicos seriam de 5 dias, mas recomendo uma semana. Estou tirando na contagem as datas de chegada e partida. Para mim isso não conta, pois considero como se fosse dia morto, já que você tem que descansar, preparar as malas, fazer as compras, pesquisar passeios, fechar pacotes e por aí vai. Dos 5 dias, 2 dias eu gastei em Cusco para planejar a viagem para Machu Picchu, fechar os pacotes turísticos, visitar museus, sítios arqueológicos, Saksay Huaman. Um dia inteiro foi para realizar o passeio pelo Vale Sagrado. Optei pela versão VIP, que é mais completo, que inclui Moray e Salineiras de Mara. E 2 dias somente para Machu Picchu. Como vocês sabem, Machu Picchu fica um pouco longe de Cusco e terá que ir de trem até a cidade, próxima, chamado Machu Picchu Pueblo. Pueblo, mais conhecido como Águas Calientes, que era o antigo nome. E ficaria muito cansativo se você fazer bate e volta, que eu não recomendo. Então, pelo tour normal, um dia você chega na cidade de trem e na manhã seguinte você visita o sítio arqueológico Machu Picchu e a volta de trem da tarde para Cusco. E aqui nós estamos na Plaza de Armas, que é onde ficarão as agências de turismo para você negociar o seu pacote. Escolha bem e reserve os passeios e eles ficam lá no fundo, onde estão as casinhas em branco. Então, você tem que pesquisar bem várias agências, checar o pacote, os preços, então tenha cuidado em relação a isso. E aqui estamos na Pedra dos Treze Ângulos, que é bem famosa. Mas eu não achei nada demais. Apenas fui lá para tirar uma simples foto. E aqui estamos no Mercado Central, é onde vende frutas, verduras, carnes, artesanatos e comida local a preços baixos. E vem muita, mas muita comida. Mas o porém é que a higiene é um tanto questionável. O que eu achei estranho, e que eu percebi nesse local, é a venda de carnes, em que em alguns casos era vendido assim na rua, sem nenhuma refrigeração. Então isso eu achei um pouco estranho. É, valeu pela experiência local. Lembrando que quando você estiver aqui em Cusco, eu recomendo vocês comprarem o boleto turístico. Que é um ingresso que contém um pacote fechado de vários museus, sítio arqueológico, teatros e eventos culturais. Com ele você consegue economizar uma boa grana, do que se você estivesse comprando por cada ingresso. E principalmente você precisará dele se você for realizar o passeio pelo Vale Sagrado. Você consegue comprar ele dentro do Museu de Arte Popular. Ele fica bem próximo a Plaza de Armas. Custa em torno de 130 soles, que dá em torno de 150 reais. E tem duração de 10 dias. E se quiser, por aqui você também pode aproveitar e experimentar as frutas da região. Essa é uma rua que gravei da cidade, que eu achei interessante e mais para mostrar o dia a dia da região. Esse é o Museu de Arte Contemporâneo. Para entrar aqui, você precisa do boleto turístico. E quando eu entrei assim, ele tinha vários policiais, né? E eu achei isso meio estranho. Quando fui perceber que o museu fica dentro da prefeitura da cidade. Existem outros museus que eu consegui visitar, mas eu não pude incluir aqui no vídeo, pois em alguns casos era proibido registrar imagens. E aqui o Kirikanka, lá na frente, pela esquerda. E aqui o Jardim Sagrado. O Kirikanka, infelizmente, não está incluído no boleto turístico. E desistiu de visitar. Mas o Jardim Sagrado é possível conhecer depois de visitar o Museu de Sítio Kirikanka. Que é diferente, tá? Não é a mesma coisa. E aqui nós estamos no Saksay Huaman. Ele fica na parte elevada de Cusco. E é um pouco cansativo se você for chegar a pé. Leva em turno de 30 a 40 minutos do centro da cidade. E é uma subida bem longa e cansativa. Você pode ir de táxi, mas eu evitei porque eu não queria utilizar o táxi local. Recomendo muito o passeio porque permite ter uma vista privilegiada da cidade. Além de poder interagir com os lhamas. E é lógico. Eu reforço que para você entrar aqui, você precisa do boleto turístico. O lugar, assim, é muito grande. Tem muita coisa para visitar. E o dia, assim, passa bem rápido. Recomendo você trazer lanches e água para fazer um mini piquenique no local. A vista é surpreendente. E lá no meio dá para ver a plaza de armas. E aqui as lhamas. Cuidado para não se aproximar muito deles. Porque eles gospe em você. Foi bem divertido. E aí E aí E aí E aqui é o tingeiro. E já inicia o passeio pelo Vale Sagrado. Esse pacote eu acabei pagando por uma agência de turismo e saiu em torno de 50 soles por pessoa, que dá em torno de 58 reais. Estava incluído o transporte com van, guia local e o almoço. As entradas terá que pagar por conta própria, adquirindo o tal boleto turístico. E aqui estamos em Morai. Como vocês estão vendo, a próxima parada será Salineira de Maras. E eles Morai e Salineiras de Mara estarão incluídos somente no pacote Vale Sagrado VIP, que é o que eu recomendo por ser a mais completa. Muitas pessoas acabam emendando esse pacote do Vale Sagrado com a ida ao Machu Picchu. Mas eu não recomendo fazer isso porque você vai acabar perdendo a visita ao Pisacchi. A minha dica é que faça o tour do Vale Sagrado por completo e depois se preocupe somente com o Machu Picchu. E aí E aqui nós estamos na Salineiras de Mara. Este local não está contemplado no boleto turístico, infelizmente. Então, terá que pagar a entrada de 10 soles por pessoa, que dá em torno de R$12. O lugar assim é incrível e vale a pena vocês visitarem aqui. Agora estamos em Olheitaitambo. É bem difícil você pronunciar de começo. É nessa cidade que fica localizada a estação de trem que vai te levar até Machu Picchu, Pueblo. Muitas pessoas que emendam o pacote do Vale Sagrado com o Machu Picchu acabam por permanecer por aqui e não terminam o passeio. Essa cidade fica a duas horas de Cusco. Lembrando que não é possível chegar a Machu Picchu de carro ou van. Haverá sempre um trecho, mesmo que pequeno, em que terá que realizar de trem ou a pé. Isso comentarei num vídeo separado só de Machu Picchu. Muitos passos para alguns casos, nunca vou ficar fechando, mas assim se adopta Bobby. Só uma coisa boa. Fique real. Fique real. Falta Costa 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 Rosa Mansonel Amém. Chegamos agora em Pisaque, que é a última parte do passeio pelo Vale Sagrado, que é bem recomendável visitar. Realmente gostei muito de realizar o tour pelo Vale Sagrado, eu recomendo muito. E lá na frente o nosso guia, muito gente boa. Amém. 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 Lembrando que esse tour pelo Vale Sagrado vai o dia inteiro, você sai de manhã cedo lá por umas 7 horas e você retorna somente no final do dia em torno de também 7 horas da noite e após esse passeio no dia seguinte eu fui para a cidade de Machu Picchu, Pueblo de Trem e nós estamos aqui na própria estação de trem da Peru Rail em Olaitaitambo. Os pacotes para Machu Picchu vendido pelas agências é em torno de 220 a 250 dólares por pessoa e neles estão incluídos geralmente a ida e volta de trem, a hospedagem, em alguns casos refeição, outros incluem a visita aos termas lá em Machu Picchu, Pueblo e a van para subir ao sítio arqueológico. Algumas incluem somente a ida de van sem a volta, negocie com a agência a ida e volta porque descer a pé é muito cansativo, você vai demandar em torno de 1 hora e meia a 2 horas de caminhada então não vale a pena você economizar nisso, tá? No meu caso eu fiz tudo por conta própria, pois o valor era assim muito grande para eu poder confiar em qualquer agência de turismo. E outra coisa também é que não é tão difícil você organizar isso, é possível você mesmo realizar a reserva de hotel pelo site do Booking, o trem você reserva pelo próprio site da empresa do Peru Rail ou Inca Rail. Eu optei pelo Peru Rail porque eles tinham uma disponibilidade maior de horários e era um pouco mais barato do que a concorrente, a Inca Rail. A entrada para Machu Picchu eu já tinha comprado em Cusco e a van que te leva até o sítio arqueológico poderá ser reservado em Machu Picchu Pueblo ou Águas Calientes. A visita de trem realmente valeu a pena porque você consegue ter uma vista panorâmica durante o trajeto, então realmente vale a pena. Existem outras opções um pouco mais baratas de se chegar a Machu Picchu, mas que no final de contas eu não vejo assim tanta vantagem porque é bem mais cansativo e vai demandar muito mais do seu tempo, ou seja, vai levar mais tempo para você realizar todo o passeio. Pois, esses pacotes eles chegam o mais próximo possível de van até a cidade Machu Picchu Pueblo e o restante você faz um trecho curto de trem ou simplesmente vai a pé. Lembrando que essa opção é um pouco perigosa em períodos de chuva, já que as vans estarão trafegando em estradas bem estreitas. Mas, falarei num vídeo mais específico, posso dizer que o preço dos trens é assim bem caro, chegando a ser até abusivo. Eu paguei em torno de 500 soles por pessoa, em torno de 570 reais. E é lógico que existe uma categoria de trens para isso, e isso eu vou estar mostrando em próximos vídeos, então, aguardem. A van que te leva dessa cidade até o sítio arqueológico, ele custa em torno de 79 soles por pessoa, ou em torno de 90 reais para ida e volta. E o ingresso do Machu Picchu foi em torno de 152 soles, ou 175 reais. Gente, é muita grana, é muito caro, e eles realmente exploram os turistas. Creio que, se eles continuarem a aumentar mais os preços, talvez o número de turistas diminuam, já que, ultimamente, eles têm criado várias regras restringindo a quantidade de pessoas. Outras vezes, obrigavam a contratar guia local. É um custo, assim, adicional, para você adentrar ao Machu Picchu. Então, por sorte, na minha vez, não era exigido isso. É um lugar, assim, para você se visitar uma vez e nunca mais. Por quê? Haja grana para isso. E olha aqui o Machu Picchu. Olha a vista fantástica. Eu realmente fiquei sem palavras. É realmente demais. A vista foi de matar. Não é à toa que é uma das maravilhas do mundo. Uma benção de Deus. E aqui temos a trilha para a Puente Inca. Que não recomendo para aqueles que têm medo de alturas. Já que o caminho, assim, é bem estreito. E qualquer besteira que você fazer, já era. Você vai cair lá embaixo, assim, rapidinho. Então, pensem muito antes de querer vir até Puente Inca. Lembrando que aqui, em Machu Picchu, existem três circuitos. Em numerado, circuito 1, 2 e 3. Se eu não me engano, eu acho que circuito 1 é a mais completa em que você visita a todos os cantos. Circuito 2, assim, é mediano. E 3 é um pouco mais resumido para aquelas pessoas que sentem cansaço, né? Mas, você pagou caro para vir aqui. Então, faça o circuito mais caro possível. E veja tudo que é possível, tá? Lembrando que, existem também duas trilhas adicionais. Que é o Montanha e... Depois, se eu não me engano, eu vou fazer um outro vídeo separado em relação a isso. Mas, são outras trilhas que vocês sobem a duas montanhas. E você consegue ver o Machu Picchu, assim, de cima, né? Uma vista, assim, privilegiada. Mas, só que, para você fazer isso, é muito cansativo. E, é lógico, você tem que pagar valor a mais, né? Você tem que pagar um adicional. Então, isso eu achei absurdo e decidi não fazer. Mas, é uma opção para quem quer ter um outro tipo de vista de Machu Picchu. Mas, eu não faria. E, é basicamente isso. É um pequeno resumo dos melhores momentos. E, estamos agora, retornando de trem para Cusco. Espero que vocês gostem do vídeo. Aguardem os próximos episódios. Deixe seu like. Compartilhe. E, se inscreva no canal. Valeu! E, se inscreva no canal.